Muitas vezes você passa e me mostra o teu sorriso Tentando demonstrar felicidade Mas seu lado verdadeiro está triste e amargurado E não podes expressar toda a verdade Você passa pelo tempo e escuta um som suave Mas por dentro explode a guerra que consome Todo sentimento belo aumentando a sua sente Que te leva por caminhos tortuosos Aparências não resolvem O caminho é ser sincero Deixa hoje a tua dor E aceita o pai eterno Você passa pelo tempo e escuta um som suave Mas por dentro explode a guerra que consome Todo sentimento belo Aumentando a sua sede Que te leva por caminhos tortuosos Aparências não resolvem O caminho é ser sincero Deixa hoje a tua dor E aceita o pai eterno E aceita o pai eterno Aparências não resolvem Aparências não resolvem Aparências não resolvem Aparências não resolvem E volta pra Deus com a ordem que Ele mandou Se em ti há um grande deserto E a terra em que se secou E queres voltar novamente a ser um jardim Deus pode molhar o teu chão Fazendo a esperança nascer E um dia encontrar em Jesus um eterno viver Molha-me, Senhor, pra que eu possa ser Uma flor que agrade ao teu olhar Só em ti, Senhor, quero me espelhar Pra que eu seja reto e perfeito Se em ti há um grande deserto E a terra em que se secou E queres voltar novamente a ser um jardim Deus pode molhar o teu chão Fazendo a esperança nascer E um dia encontrar em Jesus um eterno viver Molha-me, Senhor, pra que eu possa ser Uma flor que agrade ao teu olhar Só em ti, Senhor, quero me espelhar Pra que eu seja reto e perfeito Molha-me, Senhor, pra que eu possa ser Uma flor que agrade ao teu olhar Só em ti, Senhor, quero me espelhar Pra que eu seja reto e perfeito O gordinhar dos passarinhos Uma árvore vizinha ao meu quarto de repouso Cantos variados, estridentes Mas que trouxe a minha mente Algo belo e glorioso Um grande bando na euforia Com o raiar de mais um dia Ofereciam um louvor Direcionado ao Deus vivo Um louvor santo e exclusivo Ao supremo Criador Depois voavam para a lida Provisão, água e comida Vem a eles qual o maná Logo a tardinha, a noite desce Quando o dia amanhece Em luz novamente lá Fico pensando no meu leito Como o homem é imperfeito Cheio do seu próprio eu Enquanto que os passarinhos Logo bem de manhãzinha Primeiro louvam a Deus Solicitudes pela vida Ansiedades sem medidas Fazem esquecer-se de Deus Deus tem promessas e não falha Está escrito Ele trabalha por aqueles que são seus Quanto as aves Parioli Não semeiam e nem colhem No entanto estão em paz Então por que tanta ansiedade Quando na santa verdade O teu valor é muito mais A ansiedade pela vida Tem matado, destruído Muita gente por aí Semblante triste Semblante triste Angustiado Para ser mais comprovado Pode haver alguém aqui Hoje esquadrinho Hoje esquadrinho o teu caminho Aprenda com os passarinhos E o sucesso será teu Quero saber Quero saber Quero saber Vou lhe ensinar Busca em primeiro lugar O reino do eterno Deus Está sem flores na figueira É zero frutos na videira Na oliveira Nada Os campos não têm produzido Ovelhas e vacas Se extinguido Você vive a chorar Põe a tua face no pó Dá glórias ao Deus de Jacó E Ele entrará com provisão Talvez é isto que lhe falta O Deus que humilha Também exalta Por certo as bênçãos Lhe virão Reconstruir o templo É mais do que tempo A gente decidir Estamos desligados Mais preocupados Com a vida aqui Foi-se o primeiro amor Onde está o temor Que tínhamos de Deus Eis aí a razão Porque a oração Não tem subido aos céus O céu parece bronze Resistente está O chão parece ferro Se planta não dá Na vinha não há uvas Deus retém a chuva O homem é o culpado Quem nem está aí Com a obra de Deus Mesmo ganhando muito Mas o que recebeu É como se tivesse Posto o seu salário Em saco furado Reconstruir o templo É mais do que tempo A gente acordar Por nossos corações Sobre as nossas ações E reconsiderar A nossa negligência Falta de prudência Às vezes passam anos Que falta de tempo Que falta de temor A obra do Senhor Fica em segundo plano A ordem é ir ao monte Subir ladeira Pra reconstruir Tem que trazer madeira Saibas que interpretar Isto é renovar O pacto com o Senhor Dever buscar primeiro O reino de Deus Pois é somente assim Que se abrirão os céus O chão dará o seu fruto E a gente será Bem mais que vencedor Se o homem espera muito Nesta vida aqui O pouco que vier Ainda irá sumir Isto é o mal do homem O homem está com fome Nada o satisfaz Melhor é se preocupar Em se encher da graça Tudo aqui perece Um dia tudo passa Se apegar com Deus Esta é a solução Pra se viver em paz Quando está tudo queim Com o homem Não há sede Não existe a fome Nem se lembra Levantar os olhos Contemplar os céus Tem saúde Pra dar e vender Quando tanto tem Agradecer Ignora as vezes Que é dependente De Deus Bom emprego Dinheiro no banco Plantações florescendo No campo A colheita Que enche o celeiro O faz Envaidecer Miserável pobre Cego e nu Se acima deste céu azul Não viessem de Deus Condições para o homem viver Se encerrares os céus Oh meu Deus A seca consome Morde o gado No pasto E sem semear Não se come Todo ego É exterminado Vai por terra Esperança frustrada Sem as misericórdias Glórias de Deus O homem é nada Vangloria-se naquilo que faz Autoritário se acha capaz Como Pôncio Pilatos Achou-se o dono do poder Como Herodes diante dos céus Exaltado não louvou a Deus Foi comido por bichos Desígnio do supremo ser Se a fama comprasse o perdão Se a fortuna fosse a solução Muita gente estaria ainda atrás De status, valor Não tem bom Para com Deus o Pai Ele ordena e o homem se vai Queira ou não O domínio de tudo Está com o Senhor Se em bronze fizeres os céus Quem pôs para chover Se em ferro fizeres o chão O que poderá nascer Assumias as palavras de Jó O homem é cinza É simplesmente pó Magnificentíssimo é Deus Jeová Sabaó Se cerrares os céus Oh meu Deus Oh meu Deus A seca consome Morre o gato no pasto E sem semear Não se come Todo o ego É exterminado Vai por terra Esperança frustrada Sem as misericórdia Sem as misericórdias de Deus O homem é nada Sem as misericórdia Sem as misericórdias de Deus Desespero 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 e certezas Desespero e certezas E medo Apontam o meu fim De repente uma voz poderosa Eu estou contigo Vai em frente Vai em frente Não temas Porque não confias em mim Esquecestes que eu abro o caminho No meio do mar E por ti eu destruo O exército De faraó No Jordão Faço muros de águas Pra você passar Pois enquanto estiveres comigo Não estarás só Ouça a voz do Senhor Eu te tomo pela mão Meu filho Sigamos em frente Se confias em mim Porque dizes Que te abandonei Não percebes Caminho contigo Na forma lhe ardente Basta estar em contato Comigo Contigo andarei Contigo andarei Quantas vezes você tem falado Meu Deus Não suporto Se eu sirvo a Deus Porque pesa assim a minha cruz Te esqueces que outros até Sujeitarão a morte E aqueles que estão na prisão Por amor de Jesus Neste mundo tereis aflições Jesus disse assim Só mais um pouco Só mais um pouco Chinho de tempo Termina ao sofrer Porque quer desistir Logo agora Chegando ao fim Tua impaciência Tua impaciência Te força Por tudo a perder Ouça a voz do Senhor No deserto No deserto eu preparo Uma mesa Para os meus Na doença Sou o Senhor Que saro E faço sorrir Não tem mais Não tem mais que eu te ajudo Eu sou o teu Deus Não me atraso Nem falho Mas tenho meu tempo de agir Eu te tomo pela mão meu filho Sigamos em frente Se confias em mim Porque dizes Que te abandonei Não percebes Caminho contigo Na fornalha ardente Basta estar em contato comigo Contigo andarei No portão de Samaria Em lugar de alegrias A angústia era total Era a fome que assolava Era o povo que clamava Sem a solução real A que ponto chega o homem Pra matar a sua fome Vidas são levadas à morte Assim estava Samaria Gemendo aqueles dias Sob a merce da sorte Deus conhece os corações Sempre em meio a multidões Eles chamam eles eu Com mensagens de bonança Renovando esperança No coração que perdeu Deus fala através do homem Quem não crer morre com fome Como aquele capitão Eu só me fiz cumprir Mas não vou te usufruir Da bendita provisão Pra honrar a fé dos seus Tudo está nas mãos de Deus Tudo está nas mãos de Deus Tudo está nas mãos de Deus Fazer como Ele quer Usa peixe Usa peixe Usa jumenta Usa peixe Fala através da tormenta Como bem lhe aprofé Quatro leprosos Nosso Deus Nosso Deus é onisciente Nada Nada ali mais a respeito Os leprosos Pelo jeito Me faz crer Deus os curou Sacrifício de animais Carne humana Nunca mais Então o Rei Se alegrou O inimigo que perdeu O incrédulo que morreu Porque duvidou Porque duvidou de Deus Reprime o teu choro agora Declare hoje a vitória Deus trabalha pelos céus É a tua vez Vem à minha frente Para se prostrar Chegou o seu momento Para confessar Nunca acreditastes Que fosse assim Dobra os teus joelhos Tua hora chegou Da minha palavra Você duvidou Que um dia iria Perde-se corvar Diante de mim Estão comigo livros Todos os registros Tudo o que fizestes Estão neles escritos Você preferiu Zumbar e seguir Zumbar e seguir Os desejos teus As tuas más obras A que te condenam No lago de fogo Sofrerás a pena Esta é a prova Esta é a prova Que nada se esconde Aos olhos de Deus Todo o teu orgulho Todo o teu orgulho O teu egoísmo Tua estupidez Todo o pessimismo Nada preocupou-te Que tudo estivesse Neste memorial Eu morri por ti Pra não ser assim A eternidade Distante de mim Mas você agiu Como os demais Filhos de Belial Fui apresentado Como salvador Desprezado Fui Como teu senhor Como advogado Procurei livrar-te Você não me quis Oportunidades Você rejeitou Foi passando O tempo O tempo O tempo Passou Fresco O trono Branco Para te julgar Eu sou Juiz Você violou A minha santa lei Odiou O próximo Quando eu amei Maldisse a igreja Menina Dois olhos De Deus O meu pai Fostes Desleal Enquanto Esteve ali Mentiu E enganou Quem confiou Em ti Diante Do que praticou Você mesmo Sabe Para onde vai Eu sofri por ti Para tê-lo Junto a mim Nunca Desejei Ser este O teu fim Dei a minha vida Para ter você Comigo no céu Você Continuou Procedendo Do mal Agora diante Deste tribunal Você é culpado Será condenado Você é o réu Lembra-te do mendigo Junto ao teu bordão Tinhas tu contigo Mas negou-lhe pão Um copo com água Nem ao menos testes A ele beber Como um andarilho Tremendo de frio Todo mal trapilho Você não o cobriu Hospitalizado Ou aprisionado Não os fostes ver Teus procedimentos Teus procedimentos Eu repugnei Na minha palavra Tanto te exordei Mas a velha carne Fez-te dar as costas Aos ensinos meus Teus Quer saber quem sou Eu vou lhe dizer O meu nome faz O inferno estremecer Sabes quem sou eu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Com ele eu passo pelo meio De um esquadrão Salto muralhas Mas ninguém me vê A minha rocha Meu refúgio A minha salvação O meu escudo Que me faz vencer Deus é a minha fortaleza Minha força é Perfeitamente Me faz caminhar Ele instrui as minhas mãos Eu luto pela fé Ele operando Quem impedirá? Ele livrou-me das contendas Que eram contra mim E no seu tempo Me exaltou Todos aqueles Que queriam ver Chegar o meu fim Glórias a Deus Que ainda aqui estou Com ele eu passo Pelo meio De um esquadrão Salto muralhas Mas ninguém me vê A minha rocha A minha rocha Meu refúgio A minha salvação O meu escudo Que me faz vencer Me trouxe para um lugar de paz e alegrias Embora sendo eu Embora sendo eu faltoso assim Sei que não sou Como Davi Samuel Ou Elias Mas o meu Deus Achou prazer em mim Por isto Meu Senhor Louvardei Entre as nações Louvores Ao teu nome Cantarei Mesmo que existam Muralhas E os esquadrões Em nome De Jesus Eu saltarei Com ele eu passo Pelo meio De um esquadrão Salto muralhas Mas ninguém me vê A minha rocha Meu refúgio Minha salvação O meu escudo Que me faz vencer Com ele eu passo Pelo meio De um esquadrão Salto muralhas Mas ninguém me vê A minha rocha Meu refúgio A minha salvação O meu escudo Que me faz vencer Com ele eu passo Pelo meio De um esquadrão Salto muralhas Irmão Você que já foi como Elias Irmão Você que já foi como Elias De cuja presença tremiam Irmão Soldados da corte real Irmão Uma luz no santo evangelho Um desafio no carmelo Contra multidões de Baal Irmão 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 Acabe não te destruiu No reino de Acasias Se viu Em ti A palavra fiel Irmão Confessa Confessa Deus quer te ouvir Porque hoje Estás a fugir Das ameaças De Jezabel Elias Pediu até a morte Pra si Pensou em estar sozinho ali Que Deus provou a ele que não Irmão Desperta pra recomeçar A obra não pode parar Da conta da tua missão Irmão Deserto Não te faz sorrir Debaixo do zimbro dormir Também não te fará vencer Irmão Entenda a mensagem do pai Levanta a cabeça e vai Há muito ainda para fazer Fazer Vai dando voltas na muralha meu irmão Sem mal dizer nem desistir Vai dando voltas na muralha Deus não tarda e nem falha Tenho tempo de agir Vai dando voltas na muralha minha irmã Virá o tempo de sorrir Pelos seus filhos Deus trabalha É poderoso na batalha A muralha vai cair Seja otimista Seja otimista diga sim Na luta irei até o fim Não deixarei a minha cruz Sua vitória é prosseguir Esta muralha vai cair Em nome do Senhor Jesus A gente sabe A gente sabe não é fácil E o Senhor não quer fracassos Se Ele está junto dos seus Faça tua parte nessa guerra Por a muralha por terra Por a muralha por terra É o trabalhar de Deus Vai dando voltas na muralha Vai dando voltas na muralha meu irmão Vai dando voltas na muralha minha irmã Vira o tempo de sorrir Pelos seus filhos Deus trabalha É poderoso na batalha A muralha vai cair Você já deu algumas voltas E agora te revoltas Quantas voltas ainda há Bem poderia ser o fim Porque você agiu assim Olha a muralha ainda lá A ordem é não murmurar Porém calado caminhar Como fizeram os hebreus O grande muro virou pó Na tomada de Jericó Viram o operar de Deus Vai dando voltas na muralha meu irmão Sem mal dizer nem desistir Vai dando voltas na muralha Deus não tarda e nem falha Tenho tempo de agir Vai dando voltas na muralha Vai dando voltas na muralha minha irmã Vira o seu tempo de sorrir Pelos seus filhos Deus trabalha É poderoso na batalha A muralha vai cair Ai você Messenger As mundoỏ Arquiteto Tem ausência Claras Caminatas Jovem Seu Joaquim, meu vizinho há muito tempo Sabedor que eu era crente pelo meu jeito de ser Todos os dias quando passava por mim Eu ouvia sempre assim o semblante de sofrer No seu olhar parecia perguntar Como poderei achar a paz pra o meu coração Cumprimentava-me esperando ouvir Dos meus lábios proferir algo sobre a salvação Amanhã eu falarei Amanhã eu falarei Fiquei esperando coragem Para entregar a mensagem de Jesus, meu Rei Amanhã eu falarei Amanhã eu falarei Seu Joaquim foi caminhando Eu fiquei ali pensando Eu me agovardei No outro dia novamente foi assim Lá vem vindo seu Joaquim E hoje eu falo do Senhor Pois eu notava aquela alma tão sedenta Era aquele o momento Anunciar-lhe o Salvador Cumprimentando-me como sempre fazia Claramente eu percebia Ele precisa de mim Eu respondia, mas não dizia mais nada Ele seguia a sua estrada E eu planejando assim Amanhã eu falarei Amanhã eu falarei Chances foram se passando A consciência me acusando Disfarçar tentei Amanhã eu falarei Mas amanhã eu falarei Como que o Espírito Santo Me dizendo a todo instante Tempo eu te dei No outro dia notei algo diferente Vi que tinha tanta gente Na casa do seu Joaquim Como de costume Eu não vi de manhãzinha Meu conhecido vizinho Senti um clima ruim Já temeroso Fui depressa e me informei Quando alguém Perguntei O que foi que aconteceu Alguém em lágrimas Me respondeu assim Infelizmente Infelizmente seu Joaquim Esta noite faleceu Eu fui negligente Eu fui negligente Eu sei Seu Joaquim Não fiquemos esperando Saiba que estou pregando Saiba que estou pregando É pra você também Também Saiba que estou pregando É pra você também Seu Joaquim Não fiquem Seu Joaquim Não fiquem Seu Joaquim Não fiquem Seu Joaquim Não fiquem Obrigado.